O Pernambuco ainda não fechou com a Copa Nordeste? O Pernambuco hoje realiza o maior campeonato estadual do Brasil. O maior em quantidade de público, o maior em renda, o maior em expressão, o maior em dinamismo, o mais dinâmico, o mais competitivo. Então é natural que o Pernambuco tenha algumas preocupações com o seu campeonato estadual. Portanto, nós colocamos a condição nossa de participar da Copa Nordeste à adequação de datas à questão do calendário e à questão da manutenção da nossa capacidade enquanto campeonato estadual. O que é que pode ser orientado da vontade de Pernambuco com relação à disputa da competição? Por exemplo, se o Nordeste não vai ser as primeiras datas do ano e depois viria o estadual, como é que está essa questão? Vai ser intercalado uma rodada, uma semana no jogo, uma semana no outro? Como é que fica essa questão? E também confirmar se os times de Pernambuco indicados para o torneio são os três times de melhor ranking ou vai ser ainda como você queria antes, os três primeiros colocados em 2012? Bom, esta é uma das questões. Eu não posso entender e eu não posso ter na prática uma função divergente no meu discurso. Se Pernambuco participar da Copa Nordeste, ele vai participar com o campeão, o vice, o terceiro lugar. Eu não posso discriminar, eu não posso extinguir o direito de qualquer outro clube disputar a Copa Nordeste. Portanto, em Pernambuco, e aí vai valer nacionalmente, aliás, já é uma decisão da CBF, atendendo Pernambuco, de que quem disputará a Copa Nordeste será o campeão, o vice, o terceiro colocado no estadual. Agora isso aí vai contar os pontos também na primeira fase? Por exemplo, o time que passar para a semifinal, que terminar com menos pontos, e terminar na primeira colocação? Por exemplo, ele foi para a semifinal na quarta colocação. Mas quando foi para o quadrangular, ele terminou em primeiro e acabou sendo campeão. Esses pontos vão contar também na primeira fase? Não, o que prevalece para o conceito e a conceituação de primeiro colocado, segundo colocado e terceiro colocado é a posição do quadrangular. Isso consta do regulamento, aliás, isso é uma premissa internacional, não poderia ser de outra forma. Então os pontos da primeira fase estão descartados? É, se nós teremos quatro clubes para disputar o quadrangular, o campeão do estado é o campeão do quadrangular, o segundo colocado do estado é o segundo do quadrangular, e o terceiro colocado é o terceiro do quadrangular. Não há outra forma, nem outra fórmula que isso possa ser realizado, se não essa. O presidente só foi pelo saldo de gols, então, na fase, digamos que dois times percam os dois jogos. Aí quem tiver um saldo menos negativo seria o terceiro lugar? O regulamento da competição já prevê todas essas questões. O regulamento da competição diz que nós teremos o quadrangular e os critérios de desempate do quadrangular estão especificados no regulamento. Portanto, não haverá nenhuma ofensa ao regulamento e não há nenhuma dúvida ou obscurantismo quanto à forma que nós vamos ter para encontrar o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Presidente, o senhor falou que ia tentar comprar uma vaga na Copa do Brasil para o Copa do Anambucano e para o futuro do interior. Especula-se que uma vaga na Sul-Americana seja dada à Copa Nordeste. Isso é possível? Você vem tratando com o Ricardo Teixeira a respeito disso? É um dos nossos pedidos. Nós entendemos que devemos valorizar a Copa Nordeste. Se a Copa Nordeste existe e passará a existir como uma grande competição nacional, é preciso que ela seja valorizada como tal. E uma das minhas reivindicações é exatamente essa. É ter uma vaga na Sul-Americana para a Copa Nordeste. Qual foi a receptividade do Ricardo Teixeira em relação a isso? Muito boa. Até agora nós temos tido, e é natural, e já vem desses três meses que eu estou à frente da Federação, um ótimo relacionamento. E a CBF é muito profissional e tem tratado as questões que eu pontuei até agora muito profissionalmente. Essa é a definição. Eu espero, segunda-feira, poder definir a questão da participação do Pernambuco na Copa Nordeste. Presidente, os jogos serão feitos em regime de ida e volta, ou estilo Copa do Mundo, que só é um jogo por cada grupo? Em relação à Copa Nordeste, a Copa tem que ser feita de uma forma muito chuta. A Pernambuco não pode participar de uma Copa que se estenda como campeonato. Ela tem que ser feita nos moldes de uma Copa do Mundo. Quatro grupos de quatro, com jogos que classifiquem dois, depois o quadrangular, depois classifica dois sem final e final. Em cada jogo, um jogo só, não é isso? Isso é uma questão que pode ser vista, evidentemente, depende do calendário. Nós temos que usar o mínimo de data possível para não atropelar integralmente o estadual. Então, nós temos que encontrar uma fórmula que possa permitir que o número de datas que nós temos antes da realização do Campeonato Nacional possa emilitar as duas competições. Presidente, o senhor falou na ampliação do número de clubes no Pernambucano. Como é que funcionaria isso? É uma possibilidade. Nós temos hoje nove equipes do interior, vamos chamar do interior, nove equipes intermediárias, desconsiderando os três grandes esportes Náutico-Santa Cruz. Nós poderemos até cogitar a possibilidade de ampliar esse número de nove para dez ou para onze, dependendo da fórmula e do modelo que a gente encontre para disputar o estadual. Agora, ao mesmo tempo que o senhor defende isso, o senhor defende também o Campeonato Pernambucano mais enxuto. Como é que a gente pode imaginar isso? Aumentando o número de equipes no Campeonato mais enxuto. É possível. O Campeonato Paulista, por exemplo, contempla 20 equipes e realiza no mesmo espaço de tempo nosso. Qual a diferença? É que o Campeonato Paulista é um campeonato só de ida e não ir de volta. Nós temos uma competição que é ir de volta. Por exemplo, se o esporte sai para jogar com o Araripina no interior, o Araripina joga aqui com o esporte. Por que não se pensar, por exemplo, que o esporte jogue apenas com o Araripina no interior e, posteriormente, quando se classifiquem os finais, é que hajam jogos e de volta. Portanto, eu sempre disse, eu não tenho nenhum apego à ortodoxia. Eu não sou saudosista. Eu estou aberto a novas ideias. Nós estamos com uma grande equipe de trabalho estudando a questão, trabalhando os próprios clubes. Me reuni com todos eles, os grandes, os pequenos, os intermediários. E nós estamos aí todos de braços dados para encontrar a melhor maneira, a melhor fórmula e o melhor custo-benefício e o melhor retorno financeiro e capacitação e consolidação dos nossos clubes e do nosso campeonato. Então, no caso, no ano que vem, o Campeonato Pernambucano terá uma nova fórmula? Terá uma nova fórmula. Salvo, evidentemente, se Pernambuco não fosse disputar a Copa Nordeste. Necessariamente, se Pernambuco vai disputar a Copa Nordeste, o Campeonato Estadual terá, obrigatoriamente, de ser jogado, disputado em um novo modelo. Então, isso aí está ligado, diretamente ligado. Se tiver a Copa Nordeste, tem mudança. Se não tiver a Copa Nordeste, a mudança não acontece. Sem dúvida, isso é um fato. Essa premissa é irretocável. Não há como mudá-la. Se nós participarmos da Copa Nordeste, o estadual sofrerá uma adequação. Teremos um novo modelo com mais ou menos clubes. E, se nós não disputarmos a Copa Nordeste, nós teremos no próximo ano o mesmo modelo, que poderá ser modificado nos anos seguintes, se houver necessidade ou interesse dos clubes. Presidente, do que depende da participação, assim, claramente, dos clubes do Pernambuco? Especificamente, três questões. Primeiro, rentabilidade financeira para os clubes que disputarem a Copa Nordeste. Segundo, a garantia de um calendário que permita a Pernambuco realizar o seu Campeonato Estadual com a mesma força, com a mesma valorização dos clubes do interior. E, terceiro, questões pontuais de competições outras, nacionais, que premiem a participação dos clubes do interior, como, por exemplo, a Copa Brasil, e premia a participação dos clubes da Copa Nordeste, como, por exemplo, uma sul-americana. O que se considera a rentabilidade econômica? E, também, a segunda questão que eu falo. Vamos lá. Rentabilidade financeira é o aporte de investimentos. O retorno de investimento, os contratos comerciais que serão feitos. Nós precisamos ter uma base, ter uma plataforma que a gente conheça em que número nós vamos trabalhar. Qual é a estimativa de receita? Nós temos um estudo de viabilidade da competição que indica um faturamento, um potencial de faturamento de 200 milhões de reais em 5 ou 10 anos, não me recordo agora. Então, como é que nós vamos viabilizar, otimizar esse percentual de 200 milhões? Quanto nós vamos atingir no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Então, isso é uma questão fundamental, porque os clubes dependem de dinheiro. Se os clubes vão disputar uma competição regional, de cunho nacional, patrocinada pela CBF, é necessário que nós saibamos, se não definitivamente, mas pelo menos o máximo possível, com clareza, quanto nós vamos a oferir de receita com essa competição. Em relação ao calendário, considera qual o período ideal para que o Pernambuco possa participar disso? De janeiro ou no fim do Campeonato Pernambuco? Qual seria essa data? Nós só temos o período entre janeiro e maio para realizar a Copa Nordeste ou estadual. Por quê? Nós temos, a partir de maio, Copa Brasil, Campeonato Nacional em todas as séries, Libertadores da América e Sul-Americana. Portanto, é impossível nós realizarmos o Campeonato Estadual ou o Campeonato Nordeste a partir de maio. Portanto, nós temos de janeiro a maio para equacionar a forma de disputa da Copa Nordeste dentro desse período que se realizava os campeonatos estaduais. Vocês ainda estudam a questão de Pernambuco não participar da primeira fase e entrar já nas quartas de final? Não, em relação à Copa Nordeste seria impossível, porque como a Copa Nordeste vai ser disputada, como bem diz o nome, como a Copa, com quatro chaves de quatro clubes, então nós teríamos que ter um clube de Pernambuco na chave A, um clube de Pernambuco na B, na C, etc. Um clube de cada chave. E eles teriam que jogar com os clubes dos outros estados para daí sim se conhecer os quadrangulares finais, as centrafinais e a final. Portanto, é impossível que um clube de Pernambuco só ingressasse na Copa Nordeste em meados da Copa ou no final da Copa. Isso poderia ocorrer, por exemplo, no Campeonato Estadual. É uma das possibilidades. Nós podemos cogitar um Campeonato Estadual onde os clubes de Pernambuco joguem uma primeira fase do Estadual antes de ingressar na Copa Nordeste e depois retornem ou joguem ou não joguem uma primeira fase do Estadual e voltem numa segunda fase do Estadual. Então nós não temos aí nenhuma definição, porque isso é matéria de estudo, tanto da equipe que nós montamos como dos próprios clubes que eu me reuni, se os três grandes jogariam uma primeira fase do Estadual, depois iriam a Nordeste e voltariam, ou se jogariam primeiro a Copa Nordeste e em seguida o Estadual. Presidente, o senhor está sempre se referindo aos representantes de Pernambuco como os grandes. No caso de, por exemplo, um dos grandes ficar fora e entrar o Salgueiro, a rentabilidade da competição será outra. Mesmo assim, Pernambuco continua apoiando a competição. Quando eu me refiro aos grandes, eu não estou me reportando a Nautico Esporte Santa Cruz. Os grandes serão aqueles que conquistarem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Por quê? Se eu posso conceber que o Salgueiro ou o Central é um dos três primeiros colocados, a partir deste momento ele passará a ser um clube grande. Portanto, eu vou tratá-lo nominalmente como um clube grande. E Pernambuco passará a ter, então, quatro clubes grandes. Três, porque tradicionalmente o são, e um, porque terá alcançado meritoriamente essa condição de clube grande. Portanto, quem disputará a Copa Nordeste, essa foi uma das exigências de Pernambuco e foi aceita pela CBF, que eu não admito, eu não poderia aceitar uma competição de cadeira cativa, de direito adquirido, como ela era anteriormente. Quem disputava a Copa Nordeste, Bahia e Vitória, Esporte da Alta Santa Cruz, isso é um absurdo. Isso é discriminar e obstruir, sepultar o direito de qualquer clube de crescer. Então, se uma Copa é de cunho nacional, ela tem que privilegiar o direito de todos poder dela participar. Presidente, independente, se Pernambuco não participar, a Copa vai acontecer da mesma maneira? A CBF já garantiu isso? Vai, de qualquer maneira, acontecer no ano que vem? Já. A Copa Nordeste será realizada independentemente da participação de Pernambuco ou não dentro do contexto. Evidentemente que existe todo um sentimento e um apelo da rede televisiva, dos investidores, que, sem dúvida, o estado mais forte no Nordeste do futebol, o estado mais representativo estruturalmente, financeiramente, do futebol é Pernambuco. Portanto, se Pernambuco não participar, sem dúvida, será uma queda muito grande de rentabilidade dessa competição. Presidente, a resposta, até quando, na lei da seleção? Segunda-feira eu quero definir essa questão. Em 2010, a Copa do Nordeste não emplacou. O senhor acredita que o fato de o campeão ter uma vaga na sul-americana é fundamental para que, neste ano, a Copa tenha, digamos assim, uma expressão diferente da que foi em 2010? Não. A competição em 2010 não surtiu efeito porque ela foi modificada, ela virou um campeonato. Era um absurdo, é evidente que ela não poderia prosperar. Porque, ao invés de ser uma Copa, ela foi disputada como um campeonato de ponto corrido. E não é esse o apelo, nem é esse o foco, nem é essa a tradição. Ela só pode existir, só pode funcionar e só será rentável se ela voltar a ser como era. Uma competição dinâmica, competitiva, como Copa do Mundo. Quatro grupos jogam entre si, classificam, jogam o quadrangular, jogam o semifinal e jogam a final. E é assim que ela será feita para gerar o seu resultado financeiro. Agora, presidente, o senhor tem de alguma forma pelo enfraquecimento do campeonato pernambucano com um possível sucesso do campeonato do Nordeste? Não, eu acho que eu vou fortalecer o estadual. É esse meu objetivo. É fortalecer o estadual, gerando mais receita para o estadual, gerando mais premiação, como por exemplo, vaga na Copa Brasil. Se possível, até ampliando o alcance do estadual com os clubes do interior. Portanto, eu vejo de outra maneira. Eu acho que as competições se somam, elas somatizam e prosperam, uma qualificando mais a outra. Até porque o que vai classificar para a Copa do Nordeste, o que será? O campeonato estadual. Ora, se você, para disputar a Copa do Nordeste, você tem que ganhar o campeonato estadual, você valoriza o campeonato estadual. Se eu tenho uma vaga na Copa Brasil que eu vou destinar para o campeonato estadual, eu valorizo o campeonato estadual. Se eu vou gerar uma premiação em dinheiro para o campeonato estadual, eu valorizo o campeonato estadual. Então, o objetivo é exatamente fortalecer ao máximo o campeonato estadual, para que isso somatize e represente o fortalecimento do campeonato nacional do Nordeste.